Nós vamos começar agora um projeto, né, que já saiu do papel finalmente e eu acho que o que tá me trazendo mais alegria é que é no bairro onde eu nasci, né, em Lausanne Paulista. É um projeto social de vôleibol para até 60 crianças, que a gente vai começar com 60. E eu tô bem, assim, bem feliz mesmo, porque eu acho que poucas pessoas sabem que a Fofão veio da Zona Norte, ali do Lausanne. Então vão ter oportunidade, eu acho que o projeto também é uma maneira da gente dar oportunidade, né, para as crianças também acreditarem em alguma coisa, ter um pouco de sonhos, né. Então eu ter saído do Lausanne Paulista e agora ter essa oportunidade de estar com esse projeto, para mim tá sendo um maior presente aí que eu poderia ter.